atenção esse vídeo é original e não é patrocinado hoje vamos discutir um tema muito importante para o sucesso profissional habilidades interpessoais ou soft skills se você deseja se destacar no mercado de trabalho e alcançar suas metas de carreira é essencial desenvolver essas habilidades importantes neste vídeo vamos explorar o que são as soft skills porque elas são tão importantes e como você pode aprimorá-las então vamos começar e fala até que as soft skills referem-se as habilidades sociais e emocionais que nos permitem interagir efetivamente com os outros elas englobam uma variedade de competências como comunicação trabalho em equipe liderança pensamento crítico resolução de problemas adaptabilidade e empatia diferentemente das hard skills que são as habilidades técnicas específicas as soft skills são transferíveis e aplicáveis em várias áreas da sua vida profissional e pessoal e antes da gente continuar eu quero lembrar para você não esquecer de curtir e compartilhar esse vídeo e se você acabou de conhecer o tex um agora não esqueça de assinar o canal e clicar no sininho pois é desta forma que você me ajuda a continuar com o trabalho E por que as soft skills são tão importantes bom além de serem requisitos essenciais para uma colaboração harmoniosa em equipes elas são altamente valorizadas pelos empregadores as soft skills são frequentemente consideradas e igualmente importantes se não até mais do que as hard skills ao selecionar candidatos para cargos de trabalho elas demonstram sua capacidade de se relacionar com outras pessoas resolver conflitos liderar e se adaptar a mudanças empresas que possuem uma equipe com excelentes soft skills tem maior probabilidade de alcançar resultados positivos e um ambiente de trabalho saudável Felizmente é possível desenvolver e aprimorar suas soft skills uma das melhores maneiras de fazer isso é através da prática constante e do auto aperfeiçoamento comece se tornando consciente de suas próprias habilidades e áreas que precisam de melhoria em seguida busque oportunidades para se desafiar e expandir suas habilidades como participar de projetos de grupo assumir responsabilidades extras ou buscar cursos de desenvolvimento pessoal Embora todas as soft skills sejam importantes algumas são particularmente valorizadas no mercado de trabalho a comunicação eficaz é uma delas pois permite que você se expresse claramente e compreenda as necessidades dos outros Outra soft skills altamente valorizada é a habilidade de trabalho em equipe que envolve colaboração respeito e compartilhamento de ideias além disso a capacidade de resolver problemas de forma criativa e o pensamento crítico são habilidades cada vez mais procuradas As soft skills oferecem uma série de benefícios tanto no âmbito pessoal quanto no profissional No nível pessoal elas podem ajudá-lo a estabelecer relacionamentos mais significativos Melhorar a sua autoconfiança e lidar melhor com situações estressantes No ambiente profissional elas podem abrir portas para novas oportunidades de carreira permitindo que você se destaque em um mercado competitivo Além disso as soft skills são transferíveis e podem ser aplicadas em diferentes empregos e setores tornando você mais versátil e adaptável Conforme vimos as soft skills são cruciais para o sucesso profissional e pessoal elas nos ajudam a construir relacionamentos saudáveis resolver problemas liderar equipes e nos adaptar a mudanças lembre-se de que o desenvolvimento das soft skills é um processo contínuo que requer prática e auto-reflexão Então comece a aprimorar suas habilidades interpessoais hoje mesmo e prepare-se para uma carreira brilhante Não esqueça de assinar o canal e clicar no sininho E até o próximo TechCast! Valeu!